Oita de Nave Olha o negrito, chamando atenção Vida mudada, mais um perfil de vilão Luz que avista, olha e faz fofoca Esse daí não é o negrito da carroça O Zé Calcado, virou pesadelo Vem a carroça, vira um Mustang vermelho Rimpas maluca, do tipo foguenta Meu pangaré, vira cavalos de potência É que esnobaba hoje, fez cara de bosta Arrependida, ela encosta na bota Mas é o negrito quem escolhe a gostosa É a sua amiga, é quem desfruta e goza Mas é o negrito quem escolhe a gostosa É a sua amiga, é quem desfruta e goza É a sua amiga, é quem desfruta e goza Desfruta e goza, hoje me viu E na sequência ela caiu de costa Oita de Nave, o moleque da carroça Oita de Nave, hoje tu fala que gosta Olha o negrito, chamando atenção Vida mudada, mais um perfil de vilão Luz que avista, olha e faz fofoca Esse daí não é o negrito da carroça O Z calcado, virou pesadelo Nem a carroça, vira um Mustang vermelho Rimpas maluca, do tipo foguenta Meu pangaré, vira cavalos de potência E a que esnobava, hoje fez cara de bosta Arrependida, ela encosta na bota Mas é o negrito quem escolhe a gostosa E a sua amiga, é quem desfruta e goza Mas é o negrito quem escolhe a gostosa E a sua amiga, é quem desfruta e goza Desfruta e goza, hoje me viu E na sequência ela caiu de costa Oita de Nave, o moleque da carroça Oita de Nave, hoje tu fala que gosta Oita de Nave, o moleque da carroça DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vida mudada, mais um perfil de vilã Luz que avista, olha e faz fofoca Esse daí não é o negrito